Você já pensou em uma câmera capaz de ver através do corpo humano? Vem comigo hoje e fique por dentro dessa história. Antes de começarmos, gostaria de pedir que, quem ainda não seja inscrito, caso goste do vídeo, venha inscrever-se no canal, pois sempre trazemos novidades sobre tecnologias como essa. Mas bem, engenheiros norte-americanos da Northwestern Universe conseguiram criar uma câmera que de fato vê através de objetos sólidos e opacos, isso tudo em alta resolução, podendo inclusive atravessar tecidos e ossos humanos. Para tornar isso possível, a câmera faz uso de um sistema de captura de luz, baseado no conceito de holografia de comprimento de onda sintética. Calma aí, esse nome parece complicado, mas você vai entender. Vamos com calma. Basicamente, são espalhados feixes de luz em itens que estão ocultos, sendo que o laser retorna à câmera e, a partir de um algoritmo baseado em inteligência artificial, reconstrói os sinais dos materiais, de modo que revela-se a existência dos objetos ocultos. Tal tecnologia é capaz de dar origem a uma revolução de recursos de imagem, sendo que os sensores utilizam da luz visível ou ainda do espectro infravermelho. Todavia, há a possibilidade de expandir o princípio para demais frequências do espectro eletromagnético. Mas se você não entendeu a possível aplicação dessas diferentes frequências de onda, tudo bem, a gente te explica. De forma elementar, pode-se aplicar o conceito em exploração espacial, através das ondas de rádio ou ainda em imagens acústicas subaquáticas. Hoje você viu então uma tecnologia bem promissora, que pode visualizar órgãos através da pele humana, inclusive podendo identificar capilares minúsculos, o que pode ser muito útil dentro de aplicações médicas. Com isso, o vídeo chega ao fim. Mas antes de sair, não esqueça de deixar o like. Forte abraço e até mais!